Música Olá pra você ligado nas ações do Poder Legislativo de Roraima, agora 3 minutos com o deputado e a conversa é com o deputado Isamar Júnior, que também é ouvidor geral aqui da Assembleia Legislativa Deputado, vamos falar sobre a ouvidoria, mas primeiramente eu queria que você explicasse pra população o que de fato é a ouvidoria aqui da Assembleia Legislativa Bom, a ouvidoria é um canal direto com a população A população pode vir até a ouvidoria, fazer suas reclamações, fazer suas sugestões elogios e demandas também da população para o Legislativo Se você tem outras demandas e quer também trazer para a ouvidoria quando chegar na ouvidoria a gente vai ver, ah é do governo do estado, ah é da prefeitura nós vamos encaminhar para as outras ouvidorias pertinentes então a gente faz esse trabalho que é a ligação direta entre a população e o Legislativo A ouvidoria tem ido também ao interior do estado, algumas ações tem sido feitas, por que é importante? Bom, quando a gente vai, antigamente a ouvidoria era a ouvidoria de balcão a gente sentava e ficava esperando a população vir até nós para demandar alguma situação hoje não, hoje a gente tem uma nova metodologia de levar a ouvidoria para mais próximo da população então nós tivemos agora em São Luís, Caroebe, Baliza, Rorainópolis tivemos lá juntamente com a equipe da ouvidoria entregando panfleto levando as informações da ouvidoria para a população andamos nos comércios, andamos nas ruas principais tivemos palestras em escolas, tivemos palestras nas câmaras municipais então assim, foi um final de semana produtivo levando a ouvidoria para mais próximo mesmo da população recebemos demandas e já já vamos estar discutindo aqui dentro do parlamento sobre as demandas da população do sul do estado E com isso a gente consegue garantir também uma maior participação da população aqui na Assembleia Legislativa, discutindo pauta, trazendo demandas, que é o mais importante Isso, a população fica mais próxima do parlamento eles podem vir, podem discutir, eles podem demandar alguma demanda de lá do sul do estado que lá eles tem problemas de IBR, tem problemas de vicinais tem problemas de infraestrutura para as vicinais isso foi demandado para nós então assim, a população fica mais próxima mesmo do Legislativo Tá certo, deputado, obrigado pela participação Esse foi o 3 Minutos com o Deputado, direto da Assembleia Legislativa de Roraima